Fala pessoal, mais um vídeo no canal. Pessoal, hoje eu vou atualizar vocês o preço das nossas duas melhores vacas que a gente está com produção aqui na nossa propriedade. Só para vocês terem ideia, pessoal, esses dois animais estão produzindo aí mais de 70 litros de leite por dia. É isso que eu sempre falo aqui no canal. É a genética, é a capacidade produtiva. Porque esses dois animais, pessoal, às vezes produz aí para 4, 5 animais que você tem na sua propriedade. A gente tem esses animais aqui, só que tem um gasto muito maior para você manter entregando a mesma litragem. Então você investir em genética, você investir em animais que produzem grande quantidade de leite, vão fazer você gastar menos produzindo mais leite. Eu vou descer aqui com vocês na roça. Lembrando, pessoal, que nesse período do ano, que a gente não está no período de realizar o plantio do milho, a gente sorta as vacas, todos os animais a gente sorta nas paiadas. Por que a gente faz isso? Para os próprios animais estercarem as paiadas. Depois a gente pega esse esterco que a gente acumula um ano inteiro aqui beirando o curral e descarrega na roça e vem com a grade. Esse ano a gente vai ter que passar a aradouro, mas normalmente a gente vem com a grade de neveladora só para incorporar esse esterco na terra para a gente realizar o plantio do milho. Então vamos descer lá, sem mais enrolação. Bora para o vídeo. Aí moçada, estou descendo aqui com vocês. Olha a sequedura que está, pessoal. Olha para vocês verem. Muito seco, mais de 100 dias sem chover aqui na nossa propriedade. E essa é a situação, pessoal. Tudo seco. Ontem fez o terceiro dia consecutivo de geada aqui na nossa propriedade. Aí, olha. Isso aqui, pessoal, é o resto do feijão que a gente plantou aqui. Feijão da seco. Então a gente, a paiada, a gente joga por cima da terra justamente para depois incorporar isso no solo. Isso aqui, pessoal, é tudo matéria orgânica que depois vai beneficiar o milho aí. Então a gente joga a paiada aqui por cima. A gente vai descarregar os esterco. Aí vocês podem ver que as vacas aqui dormindo, elas dormem o dia inteiro aqui. Só silagem no coxo. Agora no período da seca, porque não tem pastagem. Vocês podem ver aí tudo seco, muito seco. Então a gente deixa elas fechadas aqui dia e noite. Aqui no fundo passa água em um rio, um corrigozinho. Então tem água em abundância, várias aguadas aqui. Então a gente deixa elas aqui justamente para isso, pessoal. Para ir incorporando aí esse esterco na roça, estercando, deixando o terreno mais fértil para o próximo plantio do milho aí. Se Deus quiser, em outubro desse ano vai ter muita chuva e o milho já vai estar no chão aí. Aí, ó. Bom que eu vou girando aqui com vocês. Vocês vão dando uma olhada no nosso gado. Você pode ver, pessoal, duas características muito importantes aqui do nosso gado. Predominação do preto e branco, né? Ou seja, a maioria do nosso gado, ou ele é girolando, ou ele é holandês. Vocês podem ver. É quase que meia-meia. A gente tem aqui agora dois animais de essa aqui também no meio da nossa propriedade. Girra, a gente tinha uma, a gente desfez dela, que era um animal extremamente difícil de você estar lidando aqui no curral. Chegou até quase machucar a gente aqui na hora da ordem, então a gente acabou desfazendo. Mas normalmente não é um animal assim tão esquentado. É um animal que tem um temperamento mais forte. Mas essa a gente fez justamente por conta disso. É um animal muito agressivo. Então a gente acabou desfazendo. Aí, ó. Uma anuvia sensacional, mas olha lá. A situação do peito dela. Isso aqui dificulta, inclusive, pessoal, a ordem. A ordem ali da pressão de vácuo. Porque querendo ou não, não fecha direito. Então dificulta bastante. O primeiro animal que eu vou mostrar pra vocês, pessoal, não tinha jeito. Ela tava no pico. Ela chegou a produzir 42 litros de leite por dia. Agora ela vem corrigindo. Ela atingiu esse pico aí. É esse animal aqui. É um animal que eu sempre mostro aqui no canal. Faz tempo que eu gravo vídeo pra vocês desse animal. Aqui, ó. Que hoje tá produzindo 35 litros de leite por dia. A gente acabou de fazer a ordem. Vocês podem ver, ó lá. O iodo. Na tenta da vaca aí pra vocês verem. Aí, ó. É um animal holandês. Olha pra você ver a capacidade desse animal, pessoal. Olha a genética desse animal. É a melhor vaca que a gente tem aqui na nossa propriedade. Sem sombra de dúvidas. É um animal realmente diferenciado. É um animal que entrega uma capacidade produtiva sensacional. A gente já tá com duas fias dela. Uma tá ali, ó. Já já chegadinha também a parir. Depois eu vou fazer um vídeo postando pra vocês. Porque realmente, pessoal, é um animal diferenciado. Preço do animal desse aqui na nossa propriedade. Produzindo 35 litros de leite. Com o mercado do leite pagando a gente 274. Também isso influencia. Quando o leite tá com perspectiva boa, as vacas valorizam. Quando o leite tá com má perspectiva, as vacas desigualizam. No período da seca, as vacas têm mais valor. No período das águas, as perdem. Um pouco de valor. Preço atualizado pra vocês. 8 mil reais aqui na minha região. Eu sei que tem gente que vai falar. Ah, Wesley, eu fui no leilão. Uma vaca dessa saiu por 12, 13. Mas o preço no leilão, pessoal. Ele é completamente diferente do que um preço você comprar aqui. No curralde. Você comprar aqui na porteira. Então o preço que eu fiz esse levantamento pra vocês. De produtores que fazem a comercialização. Tá girando essa casa de 8 mil, 8 mil e 500 reais aí na minha região. Lembrando, eu sou de São João do Rei, Minas Gerais. Agora eu vou mostrar pra vocês o segundo animal. Outro animal holandês. Realmente, pessoal. Os animais holandeses aí. Com genética associada aí. Realmente produz muito leite. Esse animal, pessoal. Ele tá apresentando um probleminha no casco. A gente já tá fazendo o tratamento dela. É um animal que eu acho que eu já gravei vídeo pra vocês. Mas tem mais tempo. Já deve ter mais de ano que eu gravei esse vídeo. Pra vocês desse animal aqui. Que é esse animal aqui, ó. Também tá produzindo 35 litros de leite. Já produziu mais. Mas hoje. A gente acabou de fazer a ordem, ó. Tá produzindo 35 litros de leite por dia. Um animal holandês. Preço aqui na minha região. Por ser um animal mais erado do que aquela de lá. Em torno aí de 7 mil e 200 reais. Então os dois animais juntos aí, pessoal. Vai dar um pouquinho mais de 15 mil reais. Aqui na minha região de São João do Rei, Minas Gerais. Vocês podem ver que ela tá andando, ó. Um probleminha naquela mão dianteira, ó. Do lado direito. Tá puxando lá, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí no vídeo aí. Agora, girando aqui pra vocês, pessoal. Aí, ó. Muitas nuvia de segunda cria aqui na nossa hospedagem. Aqui, ó. Uma de segunda cria. Segunda cria. Muitos animais jovens. Isso aqui já é uma vaca um pouco mais erada. Por quê? A gente gosta de manter esses animais jovens, pessoal. Porque esses animais, além de você manter o seu rebanho mais jovem. São animais que têm essa maior capacidade. São animais que estão chegando ainda no seu curral. Quando você tem um rebanho com animais muito erados, pessoal. Esses animais vão cair na produção. Então, você sente isso no seu curral. Igual essa vaca aqui. Já é uma vaca mais adiantada. Aí, ó. Nuvinha muito boa ali. Primeira cria. Mostrando aqui pra vocês. Depois vocês comentam aqui o que vocês acharam do nosso gado. A gente sempre vai fazendo essa apuração ano após ano. Aí, ó. Pra chegar lá. Aqui, ó. Essa vaquinha Gess. Essa aqui é uma vaquinha muito boa. A gente sempre gosta de ter umas duas, três vaquinhas Gess no nosso curral. Por quê? Você eleva os níveis de gordura do seu leite. Então, o seu leite recebe mais um bocadinho. Meu pai sempre teve. Deus, quando eu lembro de gente que meu pai mexe com gado, ele sempre teve duas, três vaquinhas Gess no curral aí. Tá meio mais erada. Pra vocês verem. Outra, outra não vi aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá produzindo. Já chegou a 30 ainda não. Já tá leitando agora. Pariu recentemente. Mas é um animal que vai produzir aí, beirando uns 30, 32 litros de leite aí. Só que também é uma vaca mais erada, tá vendo? Tá no processo de aleitamento ainda. Também a figueira judiando dela, coitado. Wesley, você me falou o preço de dois animais de grande capacidade produtiva aí na sua região. Esse preço, pessoal, ele vai variar de uma região pro outro. Às vezes eu filmo uma vaca aqui pra vocês aqui, por 8 mil, 8 mil e 500. Uma vaca a 200 quilômetros daqui valendo 10, 10 mil e 500. E realmente tem essa oscilação, viu, pessoal? Eu vejo muita gente comentando aí do Nordeste aí com preço de animais de vaca aí de 18 mil, 19 mil. E a mesma vaca que a gente tem aqui na nossa hospedagem. E realmente tem essa variação. O que eu recomendo pra vocês, no momento de compra, pessoal, avalia bem o animal. Tira o leite do animal na mão, né? Dependendo, faz um contrato de garantia aí pra você não sair prejuízo. Eu já vi muita gente tomando prejuízo. Outra dica que eu dou, não paga nada adiantado, né? Se carregou o animal na sua propriedade, você paga o rapaz aí. Porque senão, pessoal, você paga e às vezes você nem tava comprando de fato de um produtor aí. Se esse vídeo agregou, eu peço você pra curtir. Se inscrever no meu canal. Mais de 50% das pessoas que assistem o meu vídeo não é inscrito. Então eu te faço um convite pra você deixar sua inscrição aqui embaixo. Deixar seu like. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.